Hoje eu sinto o gosto Tá bonito de se ver Agora tem mercado novo Cidade pavimentada Vias bem iluminadas Aqui só faz crescer, vem aí É a Nova Lapa Com marinha organizada Vem aí novas praças Todo mundo pode ver A vida melhora e você vê É a Nova Lapa Bom Jesus abençoou É a Nova Lapa Tem trabalho sim senhor É a Nova Lapa Bom Jesus abençoou É a Nova Lapa Como na porta da esplanada Não vai mais poder passar carros Nós abrimos uma nova avenida Demolimos vários imóveis Pra abrir uma nova avenida Pra desviar o trânsito Pra os romeiros Então os carros não entram mais Na porta do santuário Mas essa avenida aqui Que foi aberta E várias casas foram demolidas Vai escoar todos os veículos E o trânsito E vai permitir O melhor fluxo do romeiro Aqui em Bom Jesus da Lapa Essa avenida A avenida Bom Jesus Que foi aberta E ela permite O desvio do tráfico Pra não passar pelo santuário Então não vai ter mais carro Na porta do santuário E essa avenida É que vai dar acesso Aos turistas Aos hotéis E aos outros pontos Da cidade de Bom Jesus da Lapa Como vocês estão vendo É trabalho demais Aqui em prol do Bom Jesus Meus amigos Minhas amigas Estamos aqui na porta do santuário De Bom Jesus da Lapa E como vocês veem Está tudo em obras Aqui não vai mais passar carro Não vai ter mais veículo Aqui só vai passar pedestre Está sendo construído Um grande calçadão Pra poder facilitar E melhorar mais ainda O trânsito dos romeiros Do Bom Jesus da Lapa Estamos aproveitando Esse período de pandemia Pra poder o pessoal Ficar em casa E a gente fazer as obras De melhoria Pra melhorar mais ainda A romaria do ano que vem E vamos estar esperando Todos os romeiros Do Brasil inteiro Aqui em Bom Jesus da Lapa Estamos aqui na nova praça De Bom Jesus da Lapa Essa praça é uma praça-museu É um museu aberto E vai contar a história Do cristianismo Ela vai ter dois nomes A Praça da Fé E a Praça do Tempo E é uma praça Que traz a alusão A Grécia e a Roma Porque foi a cultura grega E romana Que difundiu O cristianismo pelo mundo Após o imperador romano Constantino Reconhecer a religião Cristã como oficial Consequentemente mudou O mundo inteiro Então a Grécia e a Roma A cultura grega E a cultura romana Interferiram muito Pra propagar o cristianismo No mundo E essa praça aqui Vai contar essa história É uma grande praça É uma praça que fala muito Com as pessoas E eu tenho certeza Que é uma praça Chamada Praça da Fé E a Praça do Tempo Nós ainda não definimos Qual nome colocar Se coloca Praça da Fé Ou a Praça do Tempo Ou se conserva os dois nomes A Praça do Tempo da Fé Que seria a praça Que vai expressar A evolução da fé católica Pelo mundo inteiro Tenho certeza Que essa praça Vai falar com você Vai falar com o seu coração É a nova lava Com Jesus abençoou É a nova lava Meus amigos Aqui vai ser construída Uma nova esplanada Praça Monsenhor Turíbio Como vocês estão vendo Nós derrubamos Um quarteirão inteiro De hotéis Aqui era hotel Custou muito caro Para os cofres públicos Mas nós derrubamos Uma rua inteira Um quarteirão inteiro De hotel Pra fazer uma nova praça Que é a Praça Monsenhor Turíbio Essa praça Será a segunda esplanada Dos romeiros Ano que vem A Romaria de Bom Jesus da Lapa Promete Promete muito Novos espaços Novas áreas Pra melhorar Mais ainda A visita do romeiro Aqui em Bom Jesus da Lapa Monsenhor Turíbio Monsenhor Turíbio Monsenhor Turíbio Senta aqui Neste banco pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Esta guerra Destruiu a terra De seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado pra sempre Vou ver se você É culpado ou inocente Você é um monstro Covarde profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O filho de Deus O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa De abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver Eu posso ver No cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida Nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Boa noite, Bahia! Boa noite, Bom Jesus da Lapa, de um modo muito especial. O meu boa noite hoje vai para todos os romeiros do Senhor Bom Jesus da Lapa, aí na Bahia. Estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui de São Paulo. Eu e toda a minha banda e a minha equipe, estamos aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo, ao vivo. São 19 horas e 45 minutos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência hoje. Hoje nós estamos também na programação desta festa maravilhosa. E eu quero agradecer imensamente a Deus, em primeiro lugar, a Nossa Senhora Aparecida, o Bom Jesus. Mas não posso deixar de agradecer ao nosso querido prefeito Eurice, daí de Bom Jesus da Lapa, que está fazendo uma nova Lapa já há algum tempo. E que mais uma vez nos dá a oportunidade de estar pertinho de vocês. No ano passado, nós estivemos juntos, em menos de 30 dias, por duas vezes, nas duas grandes maiores festas da Lapa. Foi uma grande festa, foi um momento maravilhoso. E eu não posso deixar de dizer para vocês, queridos baianos, queridos romeiros de Bom Jesus da Lapa. Que a cada vez que eu assisto o vídeo do ano passado, eu me encho de emoção. Porque nunca fui tão bem recebido, por uma multidão. E é bem verdade que quando vamos na Bahia, o povo baiano sempre nos acolhe com muito carinho. Um cheiro em cada um de vocês, baianos. Um cheiro carinhoso do Padre Alessandro Campos, daqui de São Paulo. Quero cumprimentar também o Bispo da Diocese da Lapa, o Dom João. E quero cumprimentar também o Reitor do Santuário, o Padre João Batista. Meus cumprimentos, meu muito obrigado a todos os que estão fazendo com que esta live aconteça nesta noite de hoje, ao vivo. Não somente para a Lapa, mas para todo o Brasil. Quero cumprimentar as estrelas desta noite. Que é cada romeiro do Bom Jesus. São milhares, aliás, são milhões de romeiros que neste exato momento estão nos assistindo. Este ano, por conta da pandemia, nós tivemos que nos adaptar. Nos readaptar. E graças a Deus que a tecnologia colabora e nos proporciona estarmos juntos. Não fisicamente, mas podemos estar pertinho. Estamos ao vivo. Aqui não é nada gravado. Eu estou aqui em São Paulo e você está aí na Lapa, você está aí na Bahia, você está aí no Nordeste, está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E esta telinha que divide o Padre Alessandro Campos de você é muito pequenininha em relação a nossa união através da oração, através das graças do Bom Jesus. Que Deus abençoe rico e abundantemente ao Senhor Prefeito Euris, ao Bispo da Diocese, Dom João, ao Padre João, Reitor do Santuário. Todos os padres redentoristas, os religiosos, os irmãos redentoristas, as religiosas que cuidam desta linda casa de pedra e luz. Que Deus abençoe cada Romeiro e cada Romeira da Lapa. E o ano que vem, se Deus quiser, com toda esta confusão de pandemia acabada, com a vacina resolvida, todos nós vacinados, também pelo sangue de Jesus Cristo, protegidos, estaremos juntos. Aí para visitar as novas praças, as novas avenidas, os novos lugares desta bonita cidade, aonde tem a gruta mais linda do mundo, feita de pedra e de luz para o Senhor Bom Jesus. E eu quero dizer a você, meu irmão, nesta noite de hoje, no início desta live, aliás, quero desejar a você, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. É verdade, estamos reunidos no amor do Senhor Bom Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Curve a tua cabeça um minutinho. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. E nós vamos agora orar. Nós vamos agradecer a Jesus. Nós vamos nos colocar na presença do Senhor Bom Jesus. Seja Deus da Lapa. Ele que olha por cada um de nós. Ele que olha por cada Romeiro e por cada Romeira neste momento. Sejam os Romeiros aí da Bahia. Sejam os Romeiros de perto, ou os Romeiros de longe, do Brasil e do mundo. É o Senhor Bom Jesus que te abençoa nesta noite. Que te livra de todo mal. De todo perigo. E de toda a doença do corpo e da alma. Que o Senhor bom Jesus da Lapa, neste exato momento possa te abençoar Possa te proteger, possa te livrar de todo o mal, de todo o perigo De toda a doença do corpo e da alma Desça sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família A benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém 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 Às vezes preciso mentir, mas não te escondo as verdades, teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não crescer. Maria, 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 Mãe. Esta é a Mãe de Jesus, a Mãe do Senhor Bom Jesus da Lapa, a Mãe de todas as mães. A Maria de todas as Marias. E por isso, que nesta festa de hoje do Senhor Bom Jesus, não poderia faltar aquela que foi e que é o Sacrário vivo da Eucaristia. O primeiro Sacrário, ela que emprestou o seu ventre para gerar o Filho de Deus, o Senhor Bom Jesus, o nosso Salvador. E por isso que no início dessa nossa festa hoje, nós fazemos questão de trazer a presença de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil. Ela que é a Mãe do dono da festa. E se ela é a Mãe do dono da festa, ela pode muito mais do que o dono da festa. Ela pode interceder por mim e por você, querido Romeiro, querida Romeira. Por isso, olhe para Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil. A Mãe de Jesus, a Mãe do Senhor Bom Jesus. E peça, peça a Nossa Senhora Aparecida, que te cubra com o manto sagrado. Que te livre de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. Olhe para Nossa Senhora Aparecida, a Mãe do Senhor Bom Jesus. E entregue a sua vida em tuas mãos. A sua casa, a sua família. Coloque nas mãos de Nossa Senhora aquela situação difícil. Talvez você não entenda. Talvez você não compreenda. Mas ela te pega no colo. Como faz a mãe com o filho. A mãe com a filha. Ela te abraça neste momento. Ela agora, neste exato momento, passa as mãos sobre a sua cabeça e diz. Meu filho, minha filha. Eu estou com você. Eu não te deixarei sozinho. Eu não te deixarei sozinha. Peça a Nossa Senhora Aparecida que te cubra com o manto sagrado. Que ela cubra a sua casa, a sua família. Que ela te proteja de toda a pandemia, de todo o vírus. Seja ele qual for. Seja o coronavírus, o Covid-19. Seja o vírus da alma, do pecado. Que faz com que você perca a sua alegria, a sua paz e a sua felicidade. Vai olhando para a Nossa Senhora Aparecida e dizendo para ela, Mãezinha do céu. Eu não sei rezar. Mas eu sei te dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto e branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Junto com o Senhor Bom Jesus. Protege minha mãezinha, a minha família. Cubra com teu manto sagrado a minha vida. Os meus filhos, a minha casa, a minha família, a minha cidade. Eu quero pedir a Nossa Senhora Aparecida que cubra cada Romeiro do Bom Jesus. Cada Romeira. Os milhões de Romeiros. Que todos os anos vão visitar o Senhor Bom Jesus na Lapa. Não se preocupe, querido Romeiro e Romeira. Eu sei que você está triste. Eu sei que você gostaria de, nesse exato momento, estar lá dentro daquela gruta de pedra e de luz. Mas, neste exato momento, é Jesus e Nossa Senhora que te visitam na tua casa. Você não precisa ir até a casa de Jesus. Mas é Jesus e Nossa Senhora que vai até a tua casa agora. E faz da tua vida, uma vida de um homem completamente diferente. Uma vida de uma mulher completamente diferente. Vai olhando para Nossa Senhora Aparecida. E entregando a tua vida. Entregando a tua casa. Entregando a tua família. Entregando a tua diocese. Eu quero entregar agora a diocese de Bom Jesus da Lapa. Nas mãos de Nossa Senhora Aparecida e do Senhor Bom Jesus. Eu quero entregar a prefeitura de Bom Jesus da Lapa. Na pessoa do prefeito Euris. E todos aqueles que trabalham diretamente e indiretamente na prefeitura municipal de Bom Jesus da Lapa. Todos aqueles que trabalham no santuário do Senhor Bom Jesus. Cada habitante desta cidade. Cada pessoa que mora nesta bonita cidade de Bom Jesus da Lapa. Aqueles que moram pertinho. Aqueles que moram longe também. Que viajam dias, horas e horas. De longe para chegar até a gruta da Lapa do Senhor Bom Jesus. Aonde quer que você esteja. Nossa Senhora está te visitando agora. Ela está indo até a tua casa. Ela está te cobrindo de bênçãos. Ela está te abençoando. Ela está intercedendo por você. Ela está agora neste exato momento cobrindo a tua casa com o manto sagrado dela. E nenhum mal há de chegar perto de ti. E nem a desgraça baterá a tua porta. Porque o Senhor deu uma ordem aos teus anjos. Para em todos os caminhos te guardarem. Que Nossa Senhora Aparecida. Rainha e Padroeira do Brasil te abençoe nesta noite. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Mãezinha do céu. Eu não sei rezar. Eu só sei dizer. Que eu quero te amar. Azul é teu manto. Branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Cante comigo. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Assim, maestro. Com minha mãe estarei. Na santa glória um dia. Junto a Virgem Maria. No céu triunfarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. Na santa glória um dia. Junto a Virgem Maria. No céu, no céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Com sacrifício eu criei meus sete filhos. Do meu sangue eram seis. E um peguei por quase um mês. Fui viajante, fui dozeiro, fui andante. E pra alimentar meus filhos. Não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete bocas inocentes. Muito pobres, mas contentes. Não deixei nada faltar. Corão crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete diplomas, sendo seis muito importantes. E às custas de uma enxada, conseguirão ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branquearão. O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho. Sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo, eu fiquei muito doente. Hoje eu vivo num asilo, e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coidadinho, muito honesto. Vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido, vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem, e não precisam mais do pai. Belo dia, me sentindo abandonado. Ouvi uma voz bem do meu lado. Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria, eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos. Mas foi meu filho adotinho, que a este velho amparou. Muito bem. Tem uma pessoa muito especial que vai entrar agora ao vivo na nossa live. Pra poder falar com todos os romeiros e romeiras da Gruta do Senhor Bom Jesus. Quero mais uma vez agradecer ao prefeito Euris, ao bispo da diocese. E agora, nós vamos receber com muito carinho, o reitor do Santuário da Lapa, o Padre João Batista. Boa noite, Padre João Batista. Boa noite, Padre Alessandro. Que alegria poder participar desse momento festivo do Bom Jesus e com a sua presença. O ano passado, você estava aqui conosco, por dois meses, este ano, diante dessa situação da pandemia. Mas estamos juntos, de qualquer forma, nessa live show. E é com muita alegria que a gente o tem aqui em Bom Jesus da Lapa, nesse momento, participando. A gente fica feliz por sua disponibilidade, seu serviço, colocando seus dons. Aí, em prol da evangelização dos romeiros do Bom Jesus da Lapa, que aprenderam a ter um carinho muito especial por você, por seu trabalho, sua missão. Somos felizes por isso. Obrigado, Padre João Batista. O prazer é todo meu. Eu que estou muito feliz, de fato, é verdade, nós estivemos juntos no ano passado, por duas vezes. E foi realmente um motivo de muita alegria, de muita satisfação para mim, para toda a minha equipe, estar aí, nesta praça, nesta gruta, com milhares de romeiros e romeiras. E este ano, neste exato momento, estamos juntos. Assim, longe fisicamente, mas unidos na oração. Eu não poderia deixar de agradecer, como já fiz, agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Nossa Senhora, ao Senhor Bom Jesus. E na sua pessoa, Padre João Batista, que é o reitor desta gruta de pedra e de luz maravilhosa, para mim, a gruta mais bonita do Brasil e do mundo é a Gruta da Lapa. Nós sabemos muito bem disso. Eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua admiração, pelo seu respeito comigo, com o meu trabalho de evangelização. E por ter também dado esta oportunidade para nós. É claro que a gente tem sempre o apoio da Prefeitura, mas o Senhor, como reitor, poderia dizer, não queremos o show live do Padre Alessandro Campos. Mas o Senhor prontamente diz, queremos, os romeiros querem, o Senhor Bispo também apoiou. Então, em seu nome, quero agradecer ao Senhor Bispo, quero agradecer ao Senhor e agradecer a todos os seus colaboradores. Eu sei que tem outros padres que cuidam também do santuário, que te ajudam, que te auxiliam. Os irmãos de comunidade, as religiosas, a todos vocês, o meu carinho, a minha admiração e o meu respeito. E saiba que eu estou aqui em São Paulo agora ao vivo, mas meu coração está aí, juntinho da gruta, aos pés do Senhor Bom Jesus. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, se eu posso fazer um pedido, que o Senhor pudesse dar uma benção especial para todos os romeiros daí de dentro da gruta da Lapa. Eu vejo que o Senhor está dentro da gruta. Ou estou enganado? Não, acho que o Senhor está na gruta. É verdade, estou aqui dentro da gruta, nesse momento, né? Na gruta do Bom Jesus, quer dizer, aquele que é o dono da casa, né? E, com certeza, nós vamos dar um abraço, sim, transmitir esse abraço a todos os nossos romeiros, queridos romeiros, aqueles que não puderam vir também aqui e participar de forma presencial, mas, com certeza, estão participando, através dos meios de comunicação. Nós estamos trabalhando para chegar até a casa de cada um, e a gente sente a presença deles, né? Eles estão interagindo também conosco, e ficamos felizes por sentir de que, apesar da distância física, geográfica, mas estamos muito próximos, afetivamente, espiritualmente. Então, a gente continua nessa relação profunda de esperança com o nosso povo, o povo de Deus, nossos queridos romeiros. A gente tem uma ferramenta imprescindível para a nossa evangelização, né? São os canais de comunicação, as redes sociais, as TVs, né? E isso nós estamos nos servindo, dessas ferramentas, justamente para continuar estabelecendo essa relação de fé e também de compromisso que a gente tem com os romeiros, né? Então, a gente não pode, de forma alguma, por conta de uma situação dessa de pandemia que estamos vivendo, de repente, a gente coloca uma pedra e dizia ah, não dá mais, tá difícil, então vamos parar por aqui. Não, a gente tem que buscar alternativas, e uma dessas é justamente através dos meios de comunicação. E aí, padre? O senhor tem sido, para nós também, uma bênção, uma graça, porque está nos ajudando nesse caminho de evangelização. Depois, outro aspecto interessante é que e nós precisamos mesmo continuar com a nossa missão e com esse diálogo com os romeiros, os devotos, os lapenses, as pessoas que cuidam do santuário, nos ajudam a cuidar do santuário, e que têm fé no bom Jesus, que têm amor, carinho pelo bom Jesus, pelo santuário do bom Jesus. Então, é importante a gente também dizer que nós que aqui estamos, continuamos, continuamos tocando e trabalhando para manter o santuário vivo, de portas abertas, fazer com que o santuário fique cada vez melhor, que a gente atualize tudo que nós temos aqui, para quando o romeiro aqui chegar, encontre um espaço limpo, agradável, um espaço iluminado, um espaço seguro para a sua família. Então, assim, nós continuamos trabalhando, não é? E eu sei que quando o romeiro ter possibilidade de vir aqui, ele vai se sentir na casa, na sua casa, vai se sentir bem, vai se sentir à vontade, como deve ser, não é? Então, nesse sentido, a gente até pede àqueles nossos queridos romeiros que fazem a campanha dos romeiros, que são cadastrados em nossa campanha, e continue com a sua fidelidade, porque isso é importante para a gente poder ter o santuário vivo, funcionando, a gente poder também chegar na casa de cada um, e aí essa fidelidade, quem é cadastrado na campanha dos romeiros, ou quem quiser doar, assim, de forma espontânea, esporadicamente, mesmo aquelas pessoas que não são cadastradas, é importante porque as despesas continuam, não é? A gente precisa não somente pagar as campanhas, mas também evoluir, crescer, né? Desenvolver cada vez mais esse espaço. E daí, então, quem está participando dessa live tem possibilidade também de continuar contribuindo com o santuário, seja através do código que aparece aí na tela do QR, ou das contas também que estão na tela, e tem certeza que os nossos queridos romeiros, romeiras, pessoas que têm todo o carinho com o santuário do Bom Jesus, e querem ver o santuário sempre vivo, irão sempre participar desse projeto vivo do santuário, com todos nós. Exatamente isso que eu iria dizer, Padre João Batista, você que é romeiro, que é romeira do Senhor Bom Jesus, na tela da sua televisão, do seu computador, do seu celular, que você está nos assistindo agora, bem no rodapé da tela, tem ali os dados bancários, que você pode fazer a sua doação. Existe já a campanha dos romeiros, você que já é cadastrado, sabe exatamente como fazer isso, mas você que é o romeiro ou romeira, que ainda não é cadastrado na campanha dos romeiros, você poderá fazer a sua doação agora, nesse exato momento. Nós estamos nos últimos tempos, nos últimos meses, mais do que nunca, muito tecnológicos, né? Até as velhinhas, as minhas velhinhas que me acompanham, as velhinhas do Padre Alessandro Campos, já tem um celular na mão, já tem a internet, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, elas sabem mexer nisso melhor do que eu. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o seu telefone, você vai fotografar, colocar nessa tela do QR Code, ou você vai fazer a sua doação através da transferência bancária, através destas duas contas que estão aqui no rodapé da televisão. Durante o nosso show, durante a nossa live, nós vamos fazer, vamos mostrar várias vezes, por um bom tempo, os dados destas contas. Você que é romeiro, que é de longe, que todos os anos você vai pagar a sua promessa. Eu conheço muitos romeiros que todos os anos saem de longe da sua casa, da sua terra, e vai até a Gruta da Lapa para poder pagar a sua promessa, para levar a sua contribuição, a sua doação. E aí você deve estar pensando, como é que eu vou fazer agora? É muito fácil. Você vai fazer a sua transferência bancária, ou então você pode fazer o seu depósito bancário amanhã, quando você for ao banco, até a sua agência bancária, e transferir para esta conta a sua doação. Como disse o padre João Batista, que é o reitor do santuário, aquele que cuida, que ajuda na manutenção do santuário, ele, independente da situação da pandemia, o santuário funciona. Eles têm os seus compromissos, têm muitos funcionários, para deixar a casa do Senhor Bom Jesus bonita, prontinha para te receber, logo, logo que a pandemia passar, é importante a sua contribuição. Então, padre, eu gostaria de, nesse exato momento, pedir ao senhor, que o senhor daí, de dentro da Gruta da Lapa, nos abençoe. Que o senhor possa nos abençoar, através do Senhor Bom Jesus, aí de dentro da Gruta da Lapa, a todos aqueles, que estão nesse exato momento, nos assistindo. Depois que o senhor dar a bênção, padre, eu vou pedir para quem está aí, filmando o senhor, enquanto eu vou cantando, a próxima música, o Alô Meu Deus, eu vou pedir que, a pessoa que está filmando o senhor, pudesse mostrar, algumas imagens da Gruta, enquanto eu vou cantando, para a gente poder matar a saudade. Porque o senhor está aí dentro, o senhor tem o privilégio de estar aí. E eu estou com muitos ciúmes do senhor, estou com uma inveja do senhor, porque eu queria estar aí dentro, do ladinho do senhor aí, dentro da Gruta da Lapa. Um pouquinho, só para mostrar um pouquinho, assim, atrás mesmo do senhor. Quem estiver te filmando, enquanto estiver cantando, mostre só um pouquinho para nós, só para a gente poder matar a saudade, tá bom? Tá certo, eu vou dar a benção, dou a benção, e aí, em seguida, a gente vai fazer esse passeio, sim, aqui dentro da Gruta. É um prazer, a gente, fazer que, os nossos queridos romeiros, todas as pessoas que estão acompanhando essa live, bate um pouquinho da saudade, de estarem aqui, presentes, nesse lugar sagrado, especial, para todos nós, né? O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, a benção de Deus, livrando-os de todos os perigos e males, ele que é o pai, o filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre João Batista, Deus abençoe-se. Nada, meu irmão, Deus abençoe-se. Alô, meu Deus, Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, Senti saudades ruas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andurinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa e repousar Embora eu me afastasse Andasse desligado Meu coração cansado Resolveu Volta Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Diga pra Jesus Cristo Que você também Não se acostumou Nas terras onde andou Nas terras do pecado Da tristeza Da angústia Do sofrimento Alô, meu Deus, Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, Senti saudades ruas E acabei voltando aqui Gastei Gastei a minha herança Comprando só matérias Restou minha esperança De outra vez te encontrar Voltei arrependido De coração ferido Mas volto convencido Que este é o meu lugar Eu não me acostumei Nas terras onde andei 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 Segura, Lapa! Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vão levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molhou meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As rédeas do poçante Globo da estrada Era do volante Globo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Segura, vai! Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Molhou meu chapéu Já passei Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As rédeas do poçante Globo da estrada Era do volante Globo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar As rédeas do poçante Globo da estrada Era do volante Globo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Cada palmo Desce a estrada Eu conheço bem Outra Segura Meus pensamentos Tomam formas E viajam Vou pra onde Deus quiser Um videotape Que dentro de mim Retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Ah Tô indo agora Pra um lugar Todinho meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para A majestade O sábio A majestade O sábio Tô indo agora Tomar banho De cascata Quero adentrar Nas matas Onde tudo é de Deus Aqui eu vejo Plantas lindas Todas e cheirosas Todas me dando passagens Perfumando o corpo O meu Tô indo agora Tô indo agora Pro lugar Todinho meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para A majestade O sábio A majestade O sábio Segura Aprendeu ele aqui Solta a voz Miserável Esta viagem Dentro de mim Foi tão linda Vou voltar a realidade Pra este mundo De Deus Pois o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo Sou eu Tô indo agora Pro lugar Todinho meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para A majestade A majestade O sábio A majestade O sábio A majestade A majestade Tô indo agora Pro lugar Todinho meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para A majestade A majestade O sábio O sábio A majestade A majestade Tô indo agora Pro lugar Todo meu Quero uma rede Preguiçosa Pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para A majestade O sábio A majestade O sábio O sábio A majestade O sábio Até quem viu, neguinho, aprendeu a cantar essa música Tá aprendendo, né? Obrigado pelas aulas Na capela, neguinho Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Devagar você chega lá na Lapa Neguinho não foi o ano passado e esse ano ele tava doido pra ir Pra fazer o show e cantar aí na praça de Bom Jesus da Lapa Mas o ano que vem se você se comportar e continuar cantando bonitinho Eu vou te levar na Lapa o ano que vem, tá bom, neguinho? Muito bem É pra chamar ele agora não, né? Pode chamar já? Tem mais uma outra pessoa muito especial que quer falar com a gente Falamos com o padre João Batista, o reitor do santuário Esse padre jovem, simpático, bonito Muito obrigado padre João Batista, o reitor do santuário de Bom Jesus da Lapa Que muito nos acolhe nesta noite com carinho Deus abençoe mais uma vez o senhor E a sua bênção para cada um de nós também E aí daqui a pouquinho Nós vamos Pode chamar, pode falar Agora já, então vamos colocar ele logo na linha Coloca ele Esse é o meu grande amigo O prefeito Eurus Boa noite prefeito Boa noite padre Pra mim é um prazer enorme Receber o senhor mais uma vez Fazendo um show Aqui em Bom Jesus da Lapa É um prazer enorme Estar assistindo o senhor aqui da Bahia Eu estou com ciúmes do senhor, prefeito Eu pensei que o senhor fosse vir aqui E aí depois o Ivan me falou Não, ele vai falar com o senhor lá de dentro da gruta da Lapa Falei, é muita sacanagem O prefeito lá dentro da gruta e nós aqui fora Então eu estou com muita inveja Mas é uma inveja boa Como eu gostaria de poder estar aí do seu lado Nesta gruta de pedra e luz que é tão linda Com este povo lapense Com este povo baiano Que nos acolheu ano passado Com aquela multidão maravilhosa Com aquele abraço Com aquele cheiro gostoso Com aquela alegria Que só o povo baiano tem Eu quero te agradecer Prefeito Mais uma vez E quero te parabenizar também Pelo seu trabalho Antes de nós começarmos O nosso show Todo o pessoal Pôde acompanhar aí Um vídeo Onde o senhor mostrava Um pouquinho Um pouquinho só Do muito trabalho Que você e a sua administração Realizou Aí em Bom Jesus da Lapa Pra fazer o que você Eu estou falando você com todo o respeito Mas pra fazer o que o senhor fez Aí na Lapa Tem que realmente ser um homem de peito Um homem que realmente tem coragem Que seja ousado E você tem essa Essa característica De um administrador O senhor é um homem ousado O senhor é uma pessoa Que realmente Cumpre com o que promete Como cumpriu o ano passado Quando nós fomos a primeira vez na Lapa Depois em seguida O senhor falou Eu quero o show do Padre Alessandro de novo E falou com aquela multidão E o povo aplaudiu E nós voltamos de novo E o senhor prometeu o ano passado Que esse ano Nós estaríamos juntos novamente E mesmo aqui de São Paulo Aqui da Serra da Cantareira Da Quinta da Cantareira Nós estamos nesse espaço belíssimo Mesmo daqui ao vivo Pra todo o Brasil E pra toda a Bahia E pra toda a Lapa O senhor cumpre com a sua palavra Mais uma vez Parabéns Pela sua bonita obra Que o senhor está realizando Parabéns pelo seu trabalho Principalmente Porque Quase que todas as obras Que o senhor tem realizado aí Ao redor do santuário Nada mais Nada menos Está fazendo com que Com que dê mais conforto Para o povo Para o Romeiro do Bom Jesus Para o Romeiro E para a Romeira do Bom Jesus Parabéns E muito obrigado E que o senhor aí De dentro da Gruta da Lapa Possa rezar por cada um de nós E pedir ao senhor Bom Jesus Por cada Romeiro E por cada povo Lapense Eu só quero agradecer Padre O senhor está fazendo Esse grande espetáculo Estamos aqui Embelecido Do show Que o senhor está promovendo Queria cumprimentar Todos os devotos O glorioso Bom Jesus da Lapa Nosso grande Padroeiro Dono Dessa cidade Dono Dessa terra Eu fico muito feliz De estar aqui participando Cumprimentar Todos os homeiros Todos os devotos Do Bom Jesus Do Brasil inteiro Cumprimentar A comunidade Redentorista Nosso querido Reitor Padre João Padre Roque Superior Dessa grande Dessa grande Congregação Que são A missão Redentorista Que é quem cuida Aqui do santuário De Bom Jesus Da Lapa O nosso querido Bispo Dio Cezano João Rezar muito Pela Sua saúde E dizer que nós Estamos fazendo A nossa parte Fazendo obras De infraestrutura Praças Demolindo Vários imóveis Para poder abrir Ruas Abrir espaços Para o Romeiro Do Bom Jesus Da Lapa É a nossa missão É o nosso compromisso A missão Dos Lapenses Padre É receber bem Os turistas E a missão Minha Como prefeito É receber bem Criar espaços É receber os turistas Do Bom Jesus Que crescem Cada vez mais Ano que vem Eu não estou na prefeitura Mas eu quero fazer Um apelo Pra quem for O próximo prefeito Pra trazer o senhor Nas duas romarias Do ano que vem Como no ano passado Trazer tanto o senhor Na romaria Do Bom Jesus E também De Nossa Senhora Da Solidade Um grande abraço Que o Bom Jesus Abençoe o senhor Ricamente Ô prefeito Eu quero dizer uma coisa Pro senhor São pras pessoas Mais fortes Que Deus concede Mais desafios O senhor ainda tem Uma longa caminhada A seguir Uma longa caminhada Quando eu digo De vida pública De vida política E políticos Como o senhor Merecem sempre mais Alcançar Os lugares mais altos Eu tenho certeza Que o senhor Bom Jesus E Nossa Senhora Da Aparecida E Nossa Senhora Da Soledade Vão te abençoar Vão te proteger Vão abrir o seu caminho Pra que o senhor Continue sendo Esta pessoa maravilhosa E que o senhor Assuma outros E mais e mais Cargos importantes De tal maneira Que o senhor Estando nesta posição De cargos importantes O senhor possa fazer Com o que o senhor Tem feito Ao longo desses seus anos De vida pública Ajudar as pessoas Que precisam Ao povo De Bom Jesus Da Lapa É um povo Que te ama Que te respeita Que te quer bem E que é muito Agradecido Por tudo que você fez Principalmente O Romeiro De Bom Jesus Quando eu estive O ano passado Eu vi O carinho Com que Todo o pessoal Da administração O pessoal Da prefeitura Tratam O santuário E cada Romeiro Que vai até a Lapa Parabéns Deus te abençoe E olha O ano que vem Eu quero estar aí Dentro dessa gruta Pra cantar Aquela música Que todo o povo Da Lapa Canta Que é assim A igreja Da Lapa É feita De pedra E luz Vamos todos Visitar Meu Senhor Meu Senhor A igreja Da Lapa Foi feita De pedra E luz Vamos todos Visitar Meu Senhor Bom Jesus De novo A igreja Da Lapa Foi feita De pedra E luz Vamos todos Visitar Meu Senhor Bom Jesus Deus abençoe Prefeito Euris Até a próxima Se Deus Um abraço Padre Um grande abraço A todos os romeiros Do Brasil Beijo no seu coração Vamos continuar Com a nossa festa Vamos lá Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não falasse tudo de uma vez E perguntou de novo Num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíram do papel Toquei no seu rostinho Toquei no seu rostinho E a sorrir Pedi que ao transmitir Fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado Foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria Muito mais Feliz Este é o segredo da felicidade As pessoas perguntam O que é que eu preciso para ser feliz? Esta é uma canção infantil Que eu aprendi lá na minha infância Do Padre Zezinho Mas que retrata muito bem De forma muito simples Qual é o segredo Para você ser um homem feliz? Simples Amar como Jesus amou Pensar como Jesus pensou Agir como Jesus agiu Viver como Jesus viveu Eu digo sempre Para todas as pessoas Quando tem oportunidade de dizer O quanto que é fácil ser feliz Principalmente você que é um cristão coerente Autêntico Principalmente você que é um romeiro E uma romeira do Senhor Bom Jesus Na vida Existem algumas receitas Que devem ser cumpridas à risca Você que é dona de casa Sabe fazer aquela sua receita Aquele seu bolo caseiro Aquele pão de queijo O bolo de fubá E tem aqueles e aquelas Que fazem aquela tapioca Não existe uma receita perfeita Existem alguns ingredientes Que você adapta E aí você coloca menos farinha Coloca mais farinha E você faz a gosto A sua receita Ou o seu bolo Ou a sua tapioca Agora Algumas receitas São específicas E sobretudo quando se trata da vida Não se pode Pôr nem mais E nem menos Por isso Jesus disse Que nós Devemos ser sal da terra E luz do mundo Se você Salga demais A comida Se põe muito sal A comida fica salgada Se você põe pouco sal Fica sem tempero Fica em soço O segredo Para ser feliz Um dos segredos Desta vida Terrena É você Ser uma bela dona de casa Um belo dono de casa No requisito Ou no quesito Tempero É preciso ter tempero Na vida Não se tempera mais E nem menos Existe um meio termo E esse meio termo Tem que ser cumprido A risca Para ser feliz Basta você olhar Para Jesus Cristo E exatamente Olhar para Ele E segui-Lo É olhar para Jesus Cristo E pensar Como Jesus pensou Amar como Jesus amou Viver como Jesus viveu Ele é o nosso espelho É em Jesus Cristo Que devemos nos espelhar É em Jesus Cristo Que devemos olhar Para vencer Todas as dificuldades Da vida Todas as tristezas As angústias Os sofrimentos É em Jesus Cristo Que tudo podemos Pois diz a palavra Tudo posso Naquele que me fortalece É em Jesus Cristo Que realizamos o impossível Porque também diz a palavra Que o impossível Para os homens É possível para Deus É em Jesus Cristo É em Jesus Cristo Que conseguimos a cura O milagre E a libertação Não perca Logo mais Ao final da nossa live Você não pode perder A bênção Do Senhor Bom Jesus Para você E para a sua família E para a sua casa A oração Da cura A oração Do milagre E a oração Da libertação Por isso Neste show De hoje Nós fizemos Com muito carinho O maestro Saulo Preparou Um repertório Escolhendo As canções Religiosas Católicas As canções Góspel Para homenagear O Senhor Bom Jesus E todo o povo Lapense Todo o povo Da Bahia E todo o povo Do Brasil Que nos assiste Logo mais Ainda vamos cantar Umas duas Três modas Sertaneja Maestro Mas quero parabenizar Pelo seu Repertório Até que enfim Depois de cinco anos Você está entendendo Das coisas de Deus Não mais Das coisas do mundo E é isso Nós estamos aqui Para nos alegrar Para dançar Para cantar Para fazer festa Mas sempre Com as coisas De Deus Que nos alegra Sempre Com a presença Do Senhor Bom Jesus Que nos abençoa Que nos protege E nos livra De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Esta canção É uma canção Que você conhece Todo o Romeiro De Bom Jesus Conhece Uma linda canção Que faz você e eu Cada um de nós Depositar As nossas vidas Nas mãos de Deus Por isso Se as águas Do mar da vida Quiserem te afogar Segura Na mão de Deus E vai Se as águas Quiserem te afogar Se as tristezas Dessa vida Dessa vida Quiserem te sufocar Segura 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 Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Deus Pois ela Pois ela 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 te sustentará Segura Segura E vai Se a jornada Se a jornada É pesada É pesada É pesada E te cansas Da caminhada Segura Na mão de Deus E vai E vai Orando Jejuando Confiando 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 E confessando Segura Na mão de Deus Segura E vai Segura Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Dema segue adiante e não olhe estar atrás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Vai orando agora Coloque a mão no seu coração Curve a tua cabeça E vai pedindo pra Jesus Cristo Abençoar a tua vida nesse momento Eu quero orar por você Eu quero pedir a Jesus Cristo Ao Senhor Bom Jesus Que Ele derrame o teu sangue precioso Sobre a sua vida Você que necessita agora de um milagre Você que necessita agora de uma cura E de uma libertação Diga pra Jesus Cristo Senhor, nesta noite eu te entrego A minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Diga pra Jesus Cristo Senhor, eu te entrego A minha família Eu te entrego Jesus A minha vida A minha casa Os meus sonhos E os meus projetos Eu quero te abençoar Nesta noite Você que está olhando Agora pra mim Através aí da sua televisão Da internet Do canal no Youtube Seja pelo meu canal Pelas redes sociais Do santuário Da prefeitura Não perca esse momento Da graça agora Na tua vida Vai dizendo pra Jesus Cristo Agora Toda a tua angústia Todo o teu sofrimento Coloca nas mãos Do Senhor Jesus Tudo aquilo Que está te fazendo Um homem triste Uma mulher triste Um homem infeliz Uma mulher infeliz Sim, Senhor Jesus Cristo Pelo poder do teu nome Do teu sangue Eu clamo agora Jesus O milagre A cura E a libertação Sobre a vida Desta pessoa Que está me assistindo Eu não conheço Jesus Mas tu conheces Cada pessoa Que neste exato momento Está me assistindo Aonde quer Que esta pessoa esteja Seja uma pessoa Que esteja morando Aí na Lapa Em Bom Jesus da Lapa Na Bahia Seja um lapense Seja esta pessoa Que está nos assistindo De qualquer lugar De qualquer lugar E quer olhar Para esta cruz A mesma cruz Que há dois mil anos Atrás Ele entregou Sua vida E derramou Seu sangue Por cada um De nós Pense agora Nesta imagem De Jesus Que está na cruz Este Jesus Que está lá Na gruta Da Lapa Mas que está Agora na sua casa Que está entrando Que está entrando Agora dentro Da sua vida Do seu coração Da sua família E restaurando você Curando e libertando você Desta tristeza Desta angústia Deste sofrimento Sim Senhor Jesus Cristo Eu estou orando agora Por esta pessoa Senhor Eu não conheço Jesus Mas tu conheces Cada pessoa Porque o Senhor Nos sondas Desde quando Eu me deito E me levanto O Senhor está Derramando o teu sangue Precioso Sobre a tua vida Agora meu irmão Meu irmã Minha irmã Meu querido Romeiro Minha querida Romeira Do Senhor bom Jesus Aonde quer que você Esteja agora Erga os seus braços E vai clamando O sangue de Jesus Sobre a tua vida Nesse momento O que é que você Quer pedir para Jesus Cristo Peça Porque a palavra De Deus Diz pedi Recebereis Batei a porta E ela vos será aberta Pois quem pede Recebe E quem procura Acha Não se distraia Agora Feche os teus olhos Levante as suas mãos Levante os seus braços Para o céu E diga Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu te entrego A minha vida Agora nas tuas mãos Senhor Vai me curando Jesus Vai me libertando Jesus Vai me transformando Senhor Vai me livrando De toda maldição De todo atraso De vida De toda tristeza De toda angústia De todo sofrimento De tudo aquilo Que vai me deixando Triste Senhor Ainda que venham As noites Traiçoeiras Ainda que a cruz Seja pesada Nunca se esqueça Que Jesus te quer Sorrindo Porque Deus te criou Para ser feliz Meu irmão Deus te criou Para ser feliz Meu irmão Deus não te criou Para a derrota Deus não te criou Para a tristeza Deus não te criou Para a angústia Deus não te criou Para a depressão Deus não te criou Para viver Ao escanteio Desta vida É Jesus Que disse Eu vim Para que todos Tenham vida E a tenho Em abundância E a tenho Em plenitude Por isso eu tomo Posse Jesus Da tua graça Na minha vida Nesse momento Por isso Jesus Eu expulso Para bem longe Da minha vida Toda a maldição Toda a tristeza Toda a angústia Toda a depressão Todo o vírus Do mal Cai por terra No nome de Jesus Cristo Eu agora Profetizo Na tua vida A cura O milagre A libertação Eu agora Profetizo Na tua vida A alegria A felicidade A saúde A prosperidade A paz Vai tomando posse Agora De tudo Que Deus tem Reservado Para você Querido Romeiro E querida Romeira De bom Jesus Da Lapa Vai agora Tomando posse De todas as graças Que Jesus tem Para você É o Senhor Bom Jesus Que de lá Da gruta Da Lapa Está derramando Graças Sobre a sua vida É o Senhor Bom Jesus Que de lá Da gruta Da Lapa Está espalhando Para você Para a sua casa Para a sua vida Para a sua família Todas as bênçãos É o Senhor É o Senhor Bom Jesus Que neste exato Momento Está expulsando Da tua vida Todo o mal Toda a maldição É o Senhor Bom Jesus Que está fazendo Com que caia Por terra Agora Tudo aquilo Que está te atrasando Tudo aquilo Que está te fazendo De você Um homem Infeliz Olhe para a cruz Do Senhor Agora E jogue na cruz Do Senhor Todo o mal Todo o teu pecado Joga na cruz Do Senhor Bom Jesus Agora Todas as tuas Preocupações Jogue na cruz Do Senhor Bom Jesus Agora Todas as maldições Que estão te perseguindo A maldição Da tristeza A maldição Da angústia A maldição Da depressão A maldição Do diabo Que quer te ver Um homem triste Que quer te ver Uma mulher triste Que quer te ver Um homem infeliz Que quer te ver Uma mulher infeliz No nome De Jesus Cristo Eu expulso Da tua vida Agora Todo o mal Toda a tristeza Caia por terra No nome poderoso De Jesus Cristo Toda a maldição Caia por terra Agora Vamos depositar Nos pés Da cruz Do Senhor Bom Jesus Toda a nossa tristeza Jogue na cruz A tua tristeza Jogue na cruz Do Senhor Bom Jesus A tua depressão Jogue na cruz Do Senhor Bom Jesus As tuas angústias As tuas preocupações Por causa Desta pandemia Você se encontra Uma mulher triste Por causa Desta pandemia Você se encontra Um homem triste Mas Jesus Jesus Cristo Quer feliz Mas Jesus Cristo Te quer um homem Realizado Mas Jesus Cristo Te quer uma mulher Realizada E neste exato momento Na autoridade Que o Senhor Jesus Cristo Me depositou No dia da minha ordenação Eu profetizo agora A graça No nome de Jesus Cristo Pelo poder do sangue De Jesus Cristo Eu determino Que vá para bem longe Da tua vida Toda obra de Satanás Toda obra do diabo Caia por terra agora Eu agora No nome de Jesus Cristo Te derroto Satanás Vá para bem longe Desta pessoa Vá para bem longe Desta casa Todas as casas Que estão me assistindo agora Receba a presença Do Senhor Bom Jesus E de Nossa Senhora da Soledade De Nossa Senhora Aparecida Todos os santos e anjos Do Senhor Estão entrando Na sua casa agora O sangue de Jesus Cristo O sangue precioso Do Senhor Bom Jesus Está derramando agora Está sendo derramado Sobre a sua casa Está sendo derramado Sobre a sua cidade Está sendo derramado Sobre Bom Jesus da Lapa Está sendo derramado O sangue do Senhor Bom Jesus Sobre a Bahia Sobre o Brasil Sobre o mundo Sobre a sua família Tome posse agora E eu profetizo no nome Sai desta pessoa Sai deste apartamento Sai desta casa agora No nome de Jesus Cristo Eu profetizo Sai Vai embora Vai Abra agora os caminhos Desta vida Senhor Jesus Cristo E expulse para longe Desta pessoa Toda a obra do maligno Todas as energias negativas Tudo aquilo que não vem Tudo aquilo que não vem do céu Tudo aquilo que vem Das profundezas do inferno Volta para o inferno agora Você não pode Satanás Você não tem autoridade sobre Jesus Cristo Porque Jesus Cristo te venceu na cruz É o sangue de Jesus Cristo Que está agora capando com você Que está te destruindo Satanás E tirando você da vida desta pessoa E tirando você desta casa No nome de Jesus Cristo Eu te abençoo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E amém Amém Deus está aqui neste momento Sua presença É real em teu viver Entregue sua vida Em seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar Ele vai ajudar Após A dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará Sofrer Sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Oh, oh, oh É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus tormentos Oh, oh, oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Uau! Mais uma vez Enquanto descansa Nós vamos cantar Mais um modão E carregar um caminhão De pedra, né, Zuma? É, maestro Vai devagar Porque não é você Que está cantando, viu? Eu preciso tomar uma água Eu preciso respirar Porque as velhas Estão tudo em casa No sofá Curtindo, assistindo E eu estou aqui Me lascando Cantando Gastando Estou ficando rouco já E uma hora e meia Já temos? Mas eles não falaram Que nós vamos ficar Cinco horas hoje aqui? Não falaram? É Quero avisar vocês Nós vamos ficar Até cinco horas da manhã Hoje, ao vivo O Gustavo Lima Fica dez horas Porque a gente não pode Ficar cinco Então Como é que é, maestro? Entendi Então eu quero agradecer Mais uma vez Aos Romeiros e Romeiras Da Lapa Da gruta do Senhor Bom Jesus Quero agradecer A todos os padres Eu sei que tem muitos padres Nos assistindo Obrigado Queridos padres Pelo carinho Pelo respeito Pela admiração Eu tenho encontrado Com muitos padres Ao longo da minha caminhada Viajando aí pelo Brasil Fazendo show E Eu fico Muito feliz Muito feliz Quando um sacerdote Um padre Chega Até a mim E diz assim Padre Alessandro Eu Eu sou feliz Pela sua vocação Agradeço a Deus Por você existir Só por causa Da minha mãe Como eu tenho escutado Isso de muitos padres Nossa Minha mãe é apaixonada Por você Minha mãe até se esquece Que eu também sou padre Que tenho um filho padre Porque eu chego em casa Ela só fala No padre Alessandro Então esse carinho Não tem dinheiro que pague Muito obrigado As mães Os pais De todos os padres De todos os sacerdotes Muito obrigado A todos os queridos Amigos Colegas Irmãos No ministério Sacerdotes De todo o Brasil Mas um modo muito especial Quero agradecer A todos os padres Redentoristas Aqueles que estão aí Na Gruta da Lapa Cuidando Deste santuário maravilhoso Na pessoa do padre João Que é o reitor Do santuário Eu cumprimento Todos os padres Irmãos Redentoristas aí De bom Jesus da Lapa Quero mandar também Um abraço Para a dona Lúcia Santiago E para a dona Adélia Que está nos assistindo E cumprimentar também As religiosas As irmãs religiosas Que também estão nos assistindo E que estão aí Fazendo um belíssimo trabalho Na Gruta da Lapa Não posso deixar De fazer um agradecimento Especial Mais uma vez Ao bispo Dom João O ano passado Eu tive o privilégio De estar juntinho Com o Dom João Tomar café Juntos Acredito eu Que o Dom João Esteja nos assistindo Dom João Jovem Simpático Um homem muito simples Humilde Muito obrigado Pela sua acolhida Dom João Pelo seu carinho Por ter me aceitado Ir até a sua diocese Para levar através da música Da música sertaneja Uma benção muito especial Para todo o povo De bom Jesus da Lapa Hoje também É aniversário Do nosso técnico de som Que é o Silas O Silas se encontra Mostra o Silas ali atrás Por favor Algum câmera Pega o Silas Aquele câmera Que está aí Isso O Silas Está fazendo 82 anos De idade Hoje É Vamos aplaudir O Silas Isso O Silas Ele já gravou Todos Tira a máscara Silas Só um pouquinho Para o pessoal Vê a sua cara Você tem 80 anos Mas tem cara de 50 Olha aí Coisa boa Hã? Ele trabalhou Com a Mirinha Abóbora A Círia Almeida Quem mais? Oi? Nelson Gonçalves Ele gravou Nelson Gonçalves Inclusive Fez toda a sonorização Da Arca de Noé Da Santa Ceia É Então o Silas É muito respeitado No meio artístico O meu carinho Para o Silas Abraço Silas Maestro Cadê meu violão Tem jeito de plugar o violão aqui? Está no jeito? Ajeita o violão Faz um som aí Enquanto eu vou descansar A garganta aqui um minuto Mais um minuto Com o Sonic E aí Oi Eu sou o bono Eu sou o joiro Eu sou o bono E aí Eu sou o Nam Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Maestro, nós estamos fazendo uma live pra Bahia E aí você bota uma música do Rio Grande do Sul Esse é o meu, maestro O que tem a ver Rio Grande do Sul com Bahia, maestro? Ah, agora sim O povo baiano é um povo que gosta de balançar, de dançar Vai sacudir, vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Vai sacudir, vai lá, Nequim Vai abalar, quando o meu amor passar Explode o coração, é muita emoção no ar Neguinho, depois você pensa em mais uma música baiana aí Porque agora nós vamos fazer o seguinte A gente sabe que lá na Bahia Quem manda é a mulher, não tem jeito Tem uns homens que dizem que é cabra macho Igual o meu maestro, mas quando chega em casa Vira uma moça, o coro come É igual na Bahia Na Bahia os homens dizem que é tudo macho Que faz, que acontece, que nada A mulherada é que manda lá na Bahia Os homens chegam em casa e eles ficam mansinho, mansinho É verdade ou não é? É Por isso que nós vamos fazer assim Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher tá na política, rodeio e futebol A mulher já está mandando e não é mentira minha Não adianta ser machão, igual um galo de rinha A mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha Segura ali aqui, vai lá Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Já tem mulher na fazenda montada num alazão Já tem mulher na estrada dirigindo caminhão Tem mulher arando terra lá no meio do sertão Já tem mulher no curral jogando o touro no chão E ainda tem uma mulher que é a minha paixão É a senhora parecida e dela eu não abro o meu Quem vai mandar no mundo, vai lá Eu sei quem é, quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, é a mulher Eu defendo a mulher, não tenho medo de intriga A mulher me carregou nove meses na barriga A mulher é o começo, meio e fim de nossa vida Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher O homem ficou pra trás, já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher, dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponto e a mulherada tá na praça Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Existe um velho ditado que se fala bastante Mulher no volante, perigo constante Mas isso é mentira, eu digo minha gente Pesquisa realizada, diz que a mulher na estrada Causa menos acidente Quem vai mandar no mundo, vai lá, neguinho Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Segura, Romero! Do bom Jesus da Lapa Chega aqui, Felipe, chega aqui pertinho Vamos na moda de viola agora Lá maior, 4 por 16 Lá maior, 4 por 16 Lá maior, deixa Deixa comigo, maestro Esse é só o maior, maestro Mas a música é lá Parabéns Vai, Felipe, faz de novo aí Capricha, vai lá Comigo, neguinho Toda vez que eu viajava pela estrada do Orofino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando Tava com saudade de pegar o chifre, hein, Felipe? Faz tempo que você não toca Gaiteiro, vem cá, vem cá Vem cá, musquitinho Dó maior, capricha De novo De quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no Jequitibá Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regado que corta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinhas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje um dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Já telegrafei e já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Põe ambubiando no escurecer A lua prateada Tareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Bom também Vem pra cá os trompetistas Eu não escutei o Calil Calil, você falou alguma coisa? Temos que encerrar? Sério? Mas agora começou a ficar bom, Calil? Que pelinha! Ah, tá Tá bom Tá certo O que que vai sair? Pelo menos Pode cantar pelo menos Mais umas duas, né? Eu canto quanto eu quiser Vamos lá Não, faz aí, menino Vamos lá Segura, azul É isso aí, amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada nunca Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Segura, neguinho Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Duas camisas Comigo, segura, azul Segura, Bahia Segura, Bahia Que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Segura, segura Duas camisas E alguém chegar com frio, uma eu darei Mas no amor sou egoísta Eu não quero sentir o sócio, a mais querida consentirei Quero te lembrar, maestro, que da próxima vez que você botar esse tom nessa música Sabe o que vai acontecer com você, né? Pois é, aí eu tenho que estar gritando aqui, porque não é você que canta, miserável Cada um tem a esposa que tem, merece É, e o chifre também Então eu quero, mais uma vez, agradecer Esse é o momento de agradecer a Deus E a cada Romeiro e bom Jesus da Lapa Eu gosto sempre de deixar uma mensagem assim no final do nosso show E eu nunca vou me cansar de dizer a mesma coisa Porque como diz a palavra, nós somos um povo de cabeça dura Quanto mais Deus fala, menos a gente escuta E muitas vezes parece até a gente Que a gente é um pouco repetitivo Mas tem coisas que precisam ser lembradas e relembradas sempre Eu já disse a vocês, no ano passado, quando estive aí E vou dizer hoje Para milhares de pessoas que estão nos assistindo E para outras milhões que vão nos assistir depois Porque este show fica gravado e depois Milhões de pessoas acessam para assistir Às vezes você me pergunta Padre Por que que na minha vida Eu dou um passo para frente E cinquenta passos para trás Eu não sei mais, Padre, o que fazer da minha vida Eu já fiz de tudo Eu rezo Eu vou para a missa Eu vou para o culto Eu já não sei mais o que fazer Na minha vida nada acontece A minha empresa está destruída A minha família está destruída O meu casamento está destruído Eu estou desempregado Eu estou desempregada Eu não sei mais o que fazer Eu fui abandonada pelo meu marido Ele foi embora e me deixou com muitos filhos para criar Me trocou por uma mulher mais nova do que eu Eu sou arrimo de família Eu preciso trabalhar para sustentar a minha casa Eu cuido dos meus filhos Eu cuido da minha mãe idosa Do meu pai idoso Padre Pelo amor de Deus Me ajuda Pois eu quero te ajudar nesta noite Eu quero dizer para você Que existe um Deus Que é o Deus do impossível Existe um Deus Que faz de mim e de você Um homem e uma mulher Vitoriosa e vitorioso Porque diz a palavra Aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Porque diz a palavra Aquilo que é impossível para os homens É possível para Deus Porque diz a palavra Que aonde Dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou no meio deles Porque diz a palavra Que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda Você pode transportar montanhas Porque diz a palavra Em Jesus Cristo Nós somos mais que vencedores Por isso nesta noite de hoje Eu preciso Dizer para você Que em Jesus Cristo Com Jesus Cristo Com o Senhor bom Jesus da Lapa Você e eu Somos muito mais que vencedores Agora Não adianta ficar olhando para o céu Esperando que as coisas aconteçam Esperando que caia do céu Como um toque de mágica As coisas que você precisa Deus Sempre vai fazer aquilo Que você não pode fazer Mas Ele vai esperar Que você faça aquilo Que você pode Ou seja Que você faça a sua parte Sabe aquele ditado popular Que aí na Bahia o povo conhece Deus ajuda quem cedo madruga Sabe aquele ditado popular Que aí na Bahia também você conhece Você que é do interior Quem acorda cedo bebe água limpa É Quem acorda cedo bebe água limpa É Deus ajuda quem cedo madruga Deus sempre vai ajudar você Quando você primeiro buscá-lo Quando você colocar em prática Na sua vida Na sua casa Na sua família A palavra que Deus A palavra de Deus que diz Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais Vos será acrescentado O dia que você colocar Jesus Cristo Em primeiro lugar na tua vida O dia que você colocar Deus Como meta Como prioridade Na frente Tudo mais virá por acréscimo O problema é que você e eu Colocamos Jesus por último Buscamos todas as outras coisas Primeiro E por último Jesus Cristo E daí meu irmão Eu preciso dizer pra você Que você vai ser um homem frustrado Que você vai ser uma mulher frustrada Que você não vai conseguir vencer nunca Se você não colocar Jesus Cristo Em primeiro lugar na tua vida Você pode ser o homem mais poderoso Você pode ser a mulher mais poderosa Você pode ser o homem mais rico Você pode ser a mulher mais rica Você pode ser o homem mais bonito A mulher mais bonita Sem Jesus Cristo Você está Fadado ao fracasso Eu conheço muitos homens E muitas mulheres Lindos e lindas Jovens Saudáveis Ricos Famosos Mas pobres Tão pobres Que só tem dinheiro Pobres Mas tão pobres Que vivem frustrados Que vivem deprimidos Que vivem angustiados Tem beleza Tem sucesso Tem poder Tem dinheiro Tem fama Mas não tem o essencial Não tem Jesus Cristo E quem não tem Deus Quem não tem Jesus Cristo Vai viver uma vida de frustração De hipocrisia De mentira De tristeza De angústia E de sofrimento Mas se você tem Jesus Cristo Mas se você coloca Jesus Cristo na sua vida Podem vir os ventos Podem vir as tempestades Os ventos sopram a tua casa Como diz Mateus capítulo 7 A sua casa balança Mas ela não cai Porque foi construída Sobre a rocha Diz a palavra Que o homem prudente A mulher prudente É o homem e a mulher Que constrói a sua casa Sobre a rocha Que constrói a sua casa Sobre Jesus Cristo Ou seja Construa a sua vida Sobre os alicerces De Deus Virão os ventos Os ventos vão balançar A tua casa Mas ela não vai cair Porque ela está bem fundamentada Ela está bem construída Ela tem uma fundação sólida Que chama-se Jesus Cristo Com ele você vai viver os valores Morais Éticos E religiosos Com ele a sua família Vai progredir Com ele a sua vida A sua família Seus filhos E sua casa Vai prosperar E virão as doenças Virão os vírus Virão as dificuldades Virão os problemas Os sofrimentos Mas em tudo isso Diz a palavra Nós somos muito mais Que vencedores Nunca se esqueça Que o homem mais rico do mundo E a mulher mais rica É o homem e a mulher Que tem quatro coisas Deus Família Amigos E saúde O resto A gente corre atrás Deus te abençoe Querido Romeiro E querida Romeira Do Senhor Bom Jesus Que Ele te proteja De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Bom Jesus Amado Onde estão os que se levantaram Pra me acusar Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar Me julgaram E disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Que me deu forças E alegrou o meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram Pra me acusar Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar Me julgaram E disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Que me deu forças E alegrou o meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Abriu minha sepultura Eu tenho um Deus Obrigado bom Jesus da Lapa Obrigado prefeito Euris Obrigado ao Dom João Ao padre João Batista Obrigado Romeiro e Romeira Do senhor bom Jesus Obrigado a vocês Deus abençoe Obrigado maestro Saulo Obrigado Felipe Viola Obrigado ao Lafayette E Vitor Do trompete Obrigado ao nosso Sanfoneiro Danielzinho Obrigado ao Regi Obrigado Nosso tecladista Rafa Obrigado a toda Equipe técnica Obrigado Calil Em nome do Calil Quero agradecer A toda a produção Obrigado aos Los Castillos Ao Light One Obrigado Silas Obrigado Aos amigos do som Da iluminação Obrigado a equipe técnica Obrigado ao Rond Obrigado Elvis Obrigado Lian Obrigado a cada um de vocês O Paraguaizinho Obrigado a todos vocês Aquele ali Como é que chama mesmo Viaja com a gente lá Não Gilmar Sim Aquele que bebe pra caramba É o Gilmar Obrigado Gilmar Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ivan Obrigado Vera A cada um de vocês Os meus agradecimentos A cada um Romeiro e Romeira Do Senhor Bom Jesus Coragem Nós vamos vencer Esta pandemia E o ano que vem Nós vamos estar juntos Na praça do Senhor Bom Jesus Pra fazer aquele show Com aquela multidão Se Deus quiser Obrigado Brasil Até a próxima Deus abençoe Com você maestro Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava Que eu nem sabia O quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Que desceu o Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus 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 O meu Deus O meu Deus O meu Deus Eu tenho um Deus E o meu Deus O meu Deus